Milhares de pessoas participaram do comício da candidata petista Dilma Rousseff. Ela e o presidente Lula chegaram a Marechal Castelo Branco às 9 da noite, acompanhados do candidato Wilson Martins e dos senadores eleitos Wellington Dias e Ciro Nogueira, além dos governadores da Bahia, Jax Wagner, e do Ceará, Cid Gomes. No comício, a ausência do senador João Vicente Claudino. O senador eleito, Ciro Nogueira, abriu o comício, seguidos de Wellington Dias e Wilson Martins, que saudou Dilma como uma mulher de fibra e determinada. Wilson aproveitou também para pedir ao presidente melhorias para a saúde do Estado e lembrar do Piauí na divisão do pré-sal. A candidata petista ganhou uma rosa do público, agradeceu os votos do piauiense e prometeu continuar o governo de Lula, garantindo que não pode errar. Que esse desafio eu vou encarar e farei um governo que não só vai continuar, mas vai fazer avançar na educação, na saúde, na segurança pública e no desenvolvimento das pessoas e das regiões. Garantindo com o Wilson, aqui no Nordeste, com o Wilson Martins, o desenvolvimento do Piauí, garantindo o desenvolvimento de Teresina. O presidente Lula estava bem humorado e brincou, que achou estranho quando foi votar para presidente e não apareceu a foto dele, e sim de uma mulher bonita. E que não é a disputa entre um homem e uma mulher, e sim a de dois projetos. Dilma, olha, pesquisa é bom quando a gente está ganhando, mas a pesquisa não pode nortear o nosso comportamento. Porque tem gente que dá um ponto na frente e ele fala, já ganhei. Tem gente que dá um ponto atrás e ele fala, já perdi. Com nós, com nós. Se tiver um professor de português, vai dizer, o Lula não pode falar com nós. É conosco. Mas com nós é assim, Dilma. Depois do comício, a candidata petista voltou para Brasília. O presidente Lula teria um encontro de lideranças na casa do governador Wilson Martins. E na manhã desta quinta-feira, ele segue uma agenda administrativa na capital, com a ampliação do Instituto Federal do Piauí e a assinatura da Ordem de Serviço de Rodovias do Estado. Obrigado. 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 Obrigado.